É isso, vou deixar a floresta aqui também. Pode ser, se vocês quiserem levar agora. Eu preciso que alguém vá comigo, que eu não sei o caminho. Lá vai levar os bagulho. Segue aí. Tem alguns que você consegue pegar mais de um. É um por vez aí. O bicho é doido branco. O bicho é doido branco. É filha da puta! Só ouviu o André xingando. Meu Deus, eu tô vermelha! Uma tomada ali, ó. Oi. Por isso que eram víveis. Agora vou, aqui ó, pra cá. Segue aí. Cuidado com essa pilha, hein. E aí . Alô! Alô. Agora tá me ouvindo. Ai, que desgraça! O som. É, perdão, gente. Perdão, tô pixelada. Tô... Tô toda cagada. É assim que... É assim que a gente volta. Né? Ah, não, quem é isso, Odisseu? 16 mil... Ah, não. Eu não vou cantar. Eu me recuso. Mano, não é possível. E aí, o pior do que aparece? O terror do Odisseu. Não, vamos rodar mais uma vez, gente. Eu não mereço isso. Eu acabei de voltar, gente. Vocês já querem que eu vá embora de novo? É, roleta, tá? Canta, canta, não. Por que o modelo tá em pixel? É porque hoje eu tô em resolução baixa. Aí, dá pra eu diminuir, ó. Assim tá bom pra vocês? Falar nisso, eu tenho que atualizar aqui o voice mod. Odisseu, vou te dar mais uma chance. O que que vai cair? Ah! Odisseu! Ah, mano, tá banido. Não, tá proibido? Mano, só cai na desgraça. Não! Não pode ser isso. Pera, deixa eu conectar nessa boceta aqui também. Bom tom. Eu vou colocar e vou aproveitar que eu tô com a minha roupa de colegial. Vamos ver se essa daqui fica bonita. Vamos ver. Olha! Uau! Eu acho que vai ficar... Ai, que bonito! Gente, que fofinho! Ai! Não, pera! Ai! Não, ué! Ai, gente, não funciona. Pera, tem que ser aqui, ó. Nessa parte de trás. Tá, é. Vamos ficar um pouquinho com isso. Depois a gente troca. Assim. É, tá meio estranho, né? Enfim, vamos ficar com isso um pouquinho. Se nem cabe na boina, relaxa. A cabeça da mãe é grande. Ai, meu Deus. Pera, o que que eu pego? Vamos pegar o mesmo aqui? Pera, o que que eu pego? Tomate agora trevo. Tomate, ó. É, no controle ou no... É, não tem como não. Meu microfone... O que? O microfone... O que? Hoje a gente vai jogar um joguinho. Ai, eu quero desistir. Arara, arara. Se for por Beatles, venha para os Beatles. Valeu, olha onde o seu aniversário tirou o escorpião da perpira. Ano passado eu tive meu cartão clonado. Nossa, só quem já viveu isso sabe. É muito triste. Teve uma vez que meu carnão... Meu carnão, não. Meu cartão. Nossa, a dicção tá boa hoje. Olha, olha o meu rabinho, olha o meu rabinho, olha o meu rabinho. Que bonitinho! Olha o meu rabinho. Não tem o rabo. Meu Deus, eu sou um gato que não tem rabo. É verdade. É verdade. Vambora, vambora. Vamos dar um pé. Alguém comeu meu rabo, quer dizer. Me cortou meu rabo. O posto. Aí ela falou, oh yes. Eu vou dar só 15%. Eu tenho medo, porque se eu der 50, vão achar que eu sou rico, vão me sequestrar na saída. E se eu não der nada, capaz da manhã me dar uma facada. Eu não daria 50% de... Esse cara ainda tá aqui, rapaz. Meu Deus, tá aberto. Invadiram meu trailer. Invad... Ai, não, não, pera. Deixa aberto. Meu Deus, invadiram meu motorhome. Rapaz, invadiram meu motorhome. E agora o que eu faço? É... Girar ao redor. S. Não! Ah. Ah. Ué. Fazer teste offline em Minaco. Não. A gente não faz isso aqui. Teste offline não funciona, gente. E tipo, não funciona mesmo. Porque eu sempre faço e eu perco meu tempo. Porque eu abro a live, aí avião cai, meteoro atinge a terra. A internet para de funcionar, o celular cai, enfim. É... Não... Não dá bom. Então é melhor eu testar, testar ao vivo mesmo, é isso. Só que vocês sabem que é todo mundo... É assim mesmo. Tá pronto, tá bom, tá bom, meu Deus. Nossa, foi demais. Puxa vida. Eu passei por alguma coisa que fez barulho. Ah, aqui. Ai, eu não sei o que que é. Pera. Ah, dá para aumentar o... Ah, fuck, 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 fuck. O que é isso? Ah, é uma boneca. Rapaz. Ai, vocês estão vendo? Tem uma boneca. Nossa, que susto. Tô com medo. Fala alguma coisa comigo. Eu realmente preciso ouvir a sua voz. Eu seguro sua mãozinha. Eu preciso saber qual é a sua letra. Eu vou me confessar para você, amigo. Tá tendo alguma coisa? A gente pegou o microfone direcional. Pegou? Pegou. Agora... Ah, ele passou ali na porta. Você poderia falar comigo? A gente tem. A gente tem? Você poderia falar comigo? Calma, meu irmão. Eu gostaria... Ai, caralho! Trevo, obrigada pelo subgift. Valeu demais. Olha, foi o André. O André ganhou. O que ganhamos com o André? Sai, 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 sai. Meu Deus. Eu acho que foi só a aparição. Ele te matou? Ataque, ataque. Sai! Morri. Ai. Ele não vai indo nessa sala, então? Ah, eu não sei. Ele começou a piscar a luz e eu saí com medo. Olha, ele veio atrás de mim. Ai, gente. Eu não vejo nenhuma fumaça. Você está acordado ainda? É... 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 Tá, não, não, não. O quê? Pera, é aqui mesmo que eu tenho que botar fogo? Não, pera. Eu quero... Eu quero jogar fora. Aqui, isso. Não. Não! Não, devolve. Eu não acredito. Ó, eu vou colocar assim, tá certo? Ah, não. É muito ruim esse. Deixa, eu não vou colocar, não. Podia ter um... Um... Ai, pera. Deixa eu ver. Eu não sei aonde enfiar esse... Esse donut. Não, não. É... Ai, Jesus. Eu não mereço isso. Eu não acredito. Eu trabalhando na chuva. Os caras de safadeza em casa. Tá, coloque numa assadeira. Ai, o que que quebrei? Ah, que saco. Caramba, mano. Nem relei no bagulho. Bagulho sensível. Eu... Não. Olha o bicho. Ai, nossa. Não sei nem onde eu tô. Pera. Quem que foi? Rodrigo. Obrigada pelo donate. Meu Deus, a porta fechou. É... Obrigada. Ai, um dia vocês vão me dar um ataque do coração. Meu Deus. Tem alguém aqui. Saio correndo. O que que eu faço? Eu abro a porta? Ai, caralho. O que que é essa? O cara tá fazendo uma cumba pra mim, mano? Putz, eu abri a minha cara. É... Você é melhor sozinha. Você é melhor solteira, cara. Você não precisa de homem. De verdade. O que que tem de errado? Gente, com essa cara, é lógico que tem alguma coisa de errado. Ah, você estava... É... Não tava prestando atenção? Acho que isso não pode ser ajudado. Depois de todo esse problema. Mas você me tem ao seu lado, não é mesmo? É... Então, eu vou pegar algumas flores. É... No banheiro? No banheiro? E se fosse esse daqui? Sim... Poxa, mas parece um... Um alien corno. Ah, que triste. Um prato. Ah, não. Um prato. Não posso correr com o prato. Tá, tô andando devagarzinho. Aqui, um prato. Aí. Limão. Eu tenho limão? 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 Meu Deus, o que é isso? É um cachorro? O que é isso? É um cachorro? Cachorro! Oi, cachorro. Pera. Cachorro? Cachorro, fala comigo, cachorro. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ah, não. Não, não, não. Tô coringando, gente. Tô coringando. Meu Deus. Manequim, não. Gente, por favor. Manequim, não, gente. Por favor. Ai, que desgraça. O que é isso? Gente. Tudo menos manequim. Ai, 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 ai. Ai. Vocês viram o que eu vi? Ai. Ai, ai. Ai, ai. O manequim não tem braço. Por que a sombra tem? O coração deu uma vacilada. Deu, ai. Ai. E muitos acreditam que aquele curral recebeu a visita dessa criatura travessa. Na filmagem, os animais estão tranquilos. Porém, do nada surge uma figura de baixa estatura, que se move meio que pulando. É um duende. Após essa figura aparecer, os animais se desesperam e começam a pular a cerca. E quando olharam a filmagem da câmera, avistaram essa figura, que até hoje eles não sabem dizer exatamente o que é. Muitos especulam que possa ser um espírito das três. É o desespero das cabras, mano. As cabras estão em fire. Outros acreditam que seja o Saci Pererê, em uma de suas travessoras. O canal nem é BR. O Saci Pererê é internacional? É international? Tanto, a maioria concorda que não se trata de um ser humano. Pois o que quer que seja aquilo, se move dentro do curral e logo depois desaparece. É Alien. Esses são meus primos. O que foi isso? Ok, ok. Naomi. Por isso que é baixinho. E não foi apenas uma vez. Tento muito. Ele sempre escutava os mesmos ruídos. A gente veio em paz. A gente só queria dar um rolê nas cabras. Isso, isso. Meu Deus. Será que vai ter empréstimo? Puts, grila. Faltou 10 reais. 10 reais. 10 reais. Não. Não. 10 reais. Ai, eu vou tomar um só campo. Pode 10 reais. Se eu soubesse, eu tinha que estar bebendo tudo. Cacete. Ai. 10 reais. Você fracassou em pagar empréstimo. Mas era 10 reais. 11 reais. E aí Tchau. E aí E aí E aí